É rapaziada, obra nova pra vocês, se você não for inscrito, se inscreva aí, deixa aquele like e comenta aí embaixo o que você achou da obra, porque assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas e vai dar mais engajamento. E caso você queira apoiar o canal, tem a opção de seja membro aí, mas caso você não tenha condições, tem outra opção que pode ir apoiar o canal mais ainda. Tem a opção do Pix lá embaixo, então se você puder doar qualquer valor, já vai estar ajudando o canal, tamo junto, um beijo e um cheiro. He he, já imaginou, no dia do seu casamento, tem aquela velha surpresinha, o seu irmão, que era o seu fiel escudeiro, dava tudo por você, acaba sendo traído, logo no dia que você mais ia comemorar. Esse é o nosso prota, Muni Hun Yan, que acabou sendo reencarnado em outro corpo, e agora ele finalmente vai trilhar aquele velho câmbio da vingança que vocês todos gostam. Então, bora pra história. O nosso prota sempre era invejado pelo seu irmão, e ele sempre desejou o que ele tinha, ou seja, ele acabou sendo traído pelo seu irmão. E agora ele está aí lamentando essa tal derrota, ele deu tudo por seu irmão e acabou sendo traído. Mas agora nesse corpo que ele acabou de reencarnar, ele está tendo dificuldades, porque o seu corpo está muito enfraquecido, e esse corpo aí também é muito fraco. Os meridianos do seu querido Ki, está todo quebrado e todo acabado. Nesse exato momento aí, o nosso prota acaba recebendo a visita do seu fiel escudeiro ali, o seu subordinado, falando que tinha uma parada acontecendo ali. E ele já foi verificar o que é que estava acontecendo. Parece que estava acontecendo ali um certo casamento. Como vocês sabem, aquele casamento de políticas, você se casa e recebe benefícios. E era exatamente isso que esse cara estava tentando fazer, que era uma das quatro famílias principais aí. A família Jim, o jovem mestre Ian, estava ali querendo casar o seu querido irmão com a irmã do nosso prota. E aí todo mundo está aí falando que não é um casamento muito elaborado não, porque o maluco é um pateta. Eles só estão querendo se livrar do irmão dele, que é praticamente um tolo, e querendo ganhar alguma coisa em troca nessa velha barganha aí. Diante disso daí, olha o nosso parceirão aí, menino, menina é lindo, viu? E todo mundo ali está querendo saber como é que isso tudo vai ocorrer, como é que vai tudo acontecer. Lógico que o nosso prota não vai deixar isso acontecer. O nosso prota está determinado ali a ajudar a sua família a partir de agora, e ele não vai deixar nada acontecer com a sua querida irmãzinha. Óbvio que o maluco também está muito preocupado, falando que o nosso prota vai fazer a partir de agora. O que ele vai fazer com a sua quinta irmã? Bom, óbvio que o nosso prota não vai deixar isso acontecer com ela, então ele vai chegar lá metendo louco, como é de lei. Se você não meter o louco, nós não é o prota. E assim o nosso prota chegou lá e todo mundo estava pirraninho, achando que o nosso prota estava doente e na cama. O nosso prota ficou aí trocando aquele velho papinho com ele, perguntando quem era a quinta irmã mesmo. Mas como ele acabou reencarnando nesse corpo, ele tinha aquelas memórias. E como fazia parte da sua família a quinta irmã, óbvio que ele não ia deixar nada acontecer com ela, nem esse casamento acontecer. E assim por diante, os caras estavam ali negociando com o possível líder da família, que está aí simplesmente tapando o buraco do prota. Que é o chefe da família Mu, que é Mu Giang Chu. E assim ele estava trocando aquele velho papinho com ele, sabendo os reais motivos deles. Eles estavam querendo ali praticamente tomar controle da família Mu. Porque a família Mu nesse exato momento está muito enfraquecida. E ele falou que teria que tomar um certo, como pode dizer, cuidado nessa negociação. Enquanto ele estava ali dialogando, a nossa querida quinta irmã acabou chegando ali, falando o seguinte. Ei, mas eu não quero me casar com esse cara não, de jeito nenhum. Foi aí que os caras ficam ali mais apreensivos, cada vez mais. O nosso coroa que não tem olho, fica aí simplesmente admirando. Sendo que a mina está sendo arrogante diante do chefe da família. E ele falou o seguinte, você está menosprezando a nossa família? Foi aí que o chefe da família começou a suar frio, pensando que ia acontecer um conflito ali. Foi aí que ele manda a quinta irmã calar a boca e sair dali. Porque é ele que decide essas coisas, se vai casar ou não. Mas só que a quinta irmã falou que não queria se casar de jeito nenhum. Foi aí que os caras continuam botando lenha na fogueira, falando que ela está menosprezando a sua família. O nosso prota chegou falando o seguinte, Bom, quem é você mesmo, hein? Pra falar de nós, hein, meu queridão? Foi aí que o cara ficou espantado, vendo o nosso prota ali em pé e perfeitamente bem. Até o ancião ficou perplexo, aparecia até o olho do pai agora. Até o chefe da família mútuo também não estava entendendo nada. O que é que o nosso prota estava fazendo aqui? Se ele estava muito debilitado e deveria estar na cama. Até os fiéis seguidores também estavam ali se perguntando como é que ele conseguia andar. O nosso prota chegou ali na maciota e o maluco já estava botando pressão pra cima dele. Mas o prota só deu aquele olhar maligno. E o maluco começou também a suar frio, pensando, Quem é esse cara? O que aconteceu com ele? Foi aí que o ancião também perguntou o que é que o nosso prota estaria fazendo ali. Já que ele não era o chefe da família. Mas sim o nosso queridão mú aí. E ele também ficou se perguntando o que o nosso prota estava fazendo aqui. E ele falou pro nosso prota dar o fora dali. Mas o prota fez aquela velha benevolência e falou o seguinte. Ei, eu não nomeei você chefe da família não. E o cara continuou falando pro nosso prota dar o fora dali. O nosso prota falou o seguinte. Ei, por que você está zoadando tanto? Dá o fora daqui. Você não é o chefe da família. Eu sou o chefe da família. Você só estava sentado aí nessa cadeira enquanto eu não estava bem. Agora que eu estou bem, deu fora. Foi nesse exato momento aí que o maluco também começou a falar cruz com o prota. E o prota trocou aquele velho papinho com ele. Falando aí. Calma aí, cara. O líder da família sou eu. E não você. Então cala a sua boca. O maluco ficou pistola e partiu pra cima do prota. Pra tentar atacar ele. Mas ele pensou que o nosso prota estava muito fraco nesse exato momento. Então ele poderia se livrar do nosso prota agora. Diante de todo mundo. E ele achou ali que poderia conseguir ali atacar o nosso prota. Mas o nosso prota está esperto. Nosso prota está ligado. O nosso prota percebeu a ação do maluco ali. E acabou utilizando uma das suas técnicas. Que era o passo rápido. E assim que ele conseguiu se esquivar do golpe do maluco ali. Ele também ficou se perguntando como é que o nosso prota estava conseguindo fazer tal proeza. O nosso prota ainda estava conseguindo utilizar algumas técnicas que ele vivia na sua vida anterior. E ele acabou conseguindo ali botando ela em prática. E ele pensou que não ia conseguir. Apesar de estar com seu corpo ali todo cagado. Mas ele realmente conseguiu. E ele ficou ali. Pô mano. Ainda bem que eu consegui né. E todo mundo ficou ali sem entender nada. Como é que o nosso prota também conseguiu fazer aquilo. Com seus meridianos e seu ki todo quebrado. Logo depois de sair. Algumas pessoas bateram palma ali. Falando o seguinte. Pra continuar. O nosso velho toro estava ali gostando muito daquela apresentação. Foi aí que o chefe ficou ali se perguntando o que é que estava acontecendo. E quem seria o nosso prota agora pra mudar o seu humor. E ele falou que foi possivelmente uma sorte do nosso prota ter conseguido se esquivar. Então ele ia atacar novamente. E assim dar cabo do nosso prota na frente de todo mundo. De repente um certo cajado bate no chão. Falou o seguinte. Pare com isso daí vocês. O que é que vocês estão fazendo mesmo? E foi aí que todo mundo prestou atenção nessa linda e bela anciã. Anciã não. Isso aí é o ancião. Ele falou o seguinte. Como é que você pode resolver esses assuntos sem consultar eu? A grande anciã. Mujain. E assim por diante. Ele acabou abaixando a sua cabeça. Já que a anciã da família mandou ele calar a boca. Foi aí que ele pensou o seguinte. Mas o que a anciã está fazendo aqui? Já que a anciã nunca se intromete nos assuntos da família. Foi aí que o nosso prota falou o seguinte. Opa anciã. É bom ver que você está muito bem. A anciã tem um certo favoritismo para o nosso prota. E assim o prota também falou para a sua quinta irmã. Para ela não se preocupar não. Porque o nosso prota não ia deixar ela se casar de jeito nenhum. E assim por diante. Tudo ali tinha acabado. Nossos queridos convidados foram mandados embora. Eles estavam ali muito agradecidos. Porque o nosso prota acabou recuperando seu poder. E conseguiu andar novamente. Mas só que a anciã percebeu ali a hostilidade do nosso queridão Mu. Foi aí que ela falou para o nosso prota. Que o casamento teria que acontecer de um jeito ou de outro. Porque a família ia precisar desse casamento para poder se reestabelecer. Mas o prota mais uma vez falou que ela não ia assinar esse casamento de jeito nenhum. O seu queridão falou que o nosso prota está praticamente ali comprando briga com as famílias. Mas o prota ficou um pouco com o prota. Pouco se lixando para a opinião dele. Então acabou dando aquele velho sorrisinho e falou. Ela não vai se casar. E pronto, final. Já que você não tem mais nada para fazer por aqui. Dá o fora daqui. Foi aí que o maluco deu aquele velho sorrisão. E falou para o nosso prota se ele realmente está querendo comprar briga. E o prota só deu aquela velha suspirada. E o maluco pensou que o prota estava com medo da sua família. Mas o prota deu aquele velho sorrisão mais uma vez e falou. Dá o fora daqui, cara. Ela não vai se casar com esse cara aí. Então é melhor você meter o pé daqui enquanto eu estou sendo gentil com você. E todo mundo ali ficou sem reação. O nosso prota estava gritando ali com os caras. E os caras não estavam entendendo porque o nosso prota estava sendo arrogante. Foi aí que eu maluquei, mano. Tu está gritando comigo que faço parte de uma das quatro famílias mais poderosas daqui. E o prota, bom. Você é surdo ou você não me escutou? Eu falando para você dar o fora. O prota, como é um cara muito educado. Deu um tapa na cara do maluco. Então falou para ele entender mais uma vez. É melhor você dar o fora daqui, cara. A anciã ficou sem reação. O seu querido ali ancião que estava junto do nosso queridão figurante também ficou sem reação. E o nosso queridão bocó mais uma vez batendo palma para continuar o belo e lindo show. Foi aí que o maluco... Pô, mano. Você teve a ousadia de tocar na minha cara. Você realmente não tem medo de viver, né? O prota não se importou nem um pouco. Mas aí ele falou um lixo como você ousou me bater. O prota só deu aquele olhar fixo e segurou a sua mão mais uma vez. Mas adivinha o que ele vai fazer. O cara não estava entendendo. Ele pensou que o nosso prota estava com medo. Mas pelo contrário. O prota continua ali batendo na cara dele sem parar. Logo depois desse tal feito aí, o nosso prota finalmente ali tinha terminado de dar umas belas e lindas bofetadas na cara do maluco. O maluco ficou com a cara toda acabada. E ele, não cara, por favor, não me bate mais não. O ancião chegou perto do seu queridão ali para tentar salvar ele. Mas o prota, cara. Se você já acabou o que vocês tinham para fazer aqui, é melhor vocês dar o fora. O prota acabou utilizando a sua técnica ali de mil mãos, que era um tipo um tiro de ki. E acabou acertando ali a perna do ancião. O ancião acabou caindo no chão ali e não estava entendendo nada. E ninguém sabia que o nosso prota tinha essa tal habilidade. Logo depois disso aí, eles perceberam que o nosso prota não era um cara normal. O bococo gostou ali do chão e estava curtindo muito. O prota falou mais uma vez. Já que vocês terminaram o que vocês tinham para fazer aqui, então deem o fora daqui. O prota acabou jogando os dois do lado de fora. E o maluco falou que não ia ficar barato não. Ia acabar se vingando do nosso prota. Pela aquela humilhação todinha. E o prota, mano, já acabou. Dá o fora daqui. Vai, não tem mais nada para trocar papo com tu não. Foi aí que ele falou que em um mês ia destruir a família do nosso prota. Isso foi uma promessa que ele fez. Então, diante disso daí, o cara meteu o pé, foi humilhado. E o nosso prota estava ali de boa. Trocando uma certa prosa com seus queridos e fiéis súditos da família. Uns estavam comentando que o nosso prota acabou fazendo merda. Fez grosseria com uma das quatro famílias principais ali. Que acabou se tornando seu inimigo. O prota não ligou nem um pouco. Mas só que a anciã falou que o nosso prota fez a escolha certa. O prota, diante disso daí, o prota só falou. Pô, mano, tranquilão. O que eu fiz agora foi uma boa escolha. Não adianta. Eu não ia casar a minha quinta irmã com aquele cara. Diante disso daí, os caras estavam armando um certo plano. Para tentar derrubar o nosso prota. Mas só que a anciã estava do lado do prota. Então, eles tira que fazer aquela parada na maciota. Então, o prota deu aquele velho toque. A gente já terminou essa reunião aqui. Então, eu tenho coisas a fazer. Já que o nosso prota tinha que se preparar. Porque daí vinha. Então, ele teria que cultivar. Melhorar o seu que. E assim adquirir cada vez mais poder. Enquanto isso, a anciã ali. Despediu do nosso prota. O nosso prota já tinha terminado tudo que ele tinha a fazer ali. Então, os dois estavam despensados. Logo depois dessa velha e bonita reunião. O nosso prota foi descansar no seu quarto. Pô, mano. Ele começou a pensar um pouco na vida agora. Pensando, pô. O que é que eu vou fazer a partir de agora? Quais são as minhas ambições? Tudo que eu vivi antes. Não é o que eu estou vivendo agora. Então, primeiramente. Eu vou dar uma meditada. Para ver como está o meu poder. O nosso prota continua ali a sua meditação. Para saber tudo que estava acontecendo no seu corpo. E assim que ele iniciou ali a sua bela e linda cultivação. Ele percebeu que tinha uma coisa muito estranha ali dentro dele. Era a sua antiga espada. Destruidores de Dêmon. E assim o nosso prota viu ali que a espada acabou sendo reencarnada junto com ele. Antigamente essa espada era considerada uma grande espada. Muito poderosa. Mas só que agora dentro do seu corpo. Ela está toda quebrada. Toda desfragmentada. O nosso prota tem que utilizar o seu cultivo. Para conseguir ali ajeitar aquela espada. Já que aquela espada era considerada uma espada nível deus. Que o nosso prota utilizava. E se ele conseguir restaurar essa espada. Ele vai conseguir adquirir um novo poder. Que está além da sua imaginação. E vai poder ajudar muito o nosso prota. O nosso prota ficou ali diante da espada. No seu estado mental. Vendo ali como é que poderia restaurar ela. Ele viu que tinha vários fragmentos ali ao redor dela. Então ele pensou o seguinte. Como é que eu posso ajeitar ela? E o que é que eu posso fazer para poder restaurar ela? Foi aí que ele pensou naquela linda e bela ideia. Bom, se os fragmentos estão aqui. Se a espada está aqui. Eu consigo movimentar esses fragmentos. E acabar encaixando naquelas locais que estão faltando. E foi exatamente isso que ele fez. Com o passar do tempo ele ia restaurando, restaurando. Mas ele acabou recebendo um grande baque ali. Como vocês sabem. Tudo que vai, volta. O nosso prota acabou recebendo ali um grande, grande dano. Quando ele restaurou aquela espada. Foi assim que ele acabou falando. Pô, mano. Não importa o dano que eu receba. Eu vou conseguir restaurar ela aqui. De uma hora ou outra. E assim passou algumas horinhas ali. O nosso prota continuou ali restaurando ela. Ele conseguiu restaurar ali. Pelo menos algumas metadinhas da espada. E foi aí que ele recebeu ali outra grande notícia. Cada fragmento daquele do nosso prota ainda tinha que encaixar na espada. Mas assim que ele botou ali alguns fragmentos. Ele percebeu que seu poder de cultivo aumentou gradativamente. Estava muito melhor do que antes. E aquele maluco lá que estava sofrendo pelo nosso prota. Que acabou tomando seu lugar. Que ele teve tanto trabalho para conseguir. Falou que não ia entregar de mão beijada para o nosso prota não. Ele estava armando outro plano contra o nosso prota. E seu fiel escudeiro estava ali do seu lado. Como vocês sabem o nosso prota está com um conflito com a família Jin. Então ele falou o seguinte. Vamos jogar mais lenha na fogueira ainda. Né não meu parceiro. O nosso prota foi logo ali para a sala de tesouros. Porque ele queria conseguir uma boa espada. Para poder ali utilizar ela no seu dia a dia. Para se proteger e treinar com ela. E chegando no salão ali. Ele percebeu que tinha uma certa sala ali. No seu segundo andar. O subsolo. O nosso prota viu aquela marca ali na parede. E já foi pegando ela. Para poder girar. Como vocês sabem. Salas secretas né. Inclusive eu deveria botar uma dessa aqui em casa. Depois disso daí o nosso prota girou. E acabou aparecendo uma certa passagem no chão. O prota foi logo em direção. E chegou ali no subsolo. Onde tinha várias e várias especialidades da sua família. Desde antigamente até atualmente. Tinha várias espadas na parede. Mas o prota percebeu que essas espadas aí. São de muita. Muita. Péssima qualidade. E não ia ter nenhuma utilidade para ele. Porque. Pô mano. A espada estava muito cagada de ruim. O prota não gostou nem um pouco. Apesar da sua família ter uma certa. A família do nosso prota. Tem uma grande história. Que eles possuíam várias e várias espadas magníficas. Mas com o passar dos anos. Eles não conseguiram recuperar nenhuma dessas espadas. E aí estamos aí com a nossa querida quinta irmã. Com o nosso prota trocando aquele velho papinho. O prota perguntou se a irmã veio aqui procurar alguma arma para ela praticar também. Mas ela não. Eu estou aqui procurando alguns livros para poder ajudar no meu cultivo. E o prota. Bom. Isso é interessante. Eu posso te ajudar. Mas só que ela falou que não estava conseguindo ali nada. Ela estava muito estagnada no seu treinamento. O prota pegou o livro dela ali. E foi verificar para ver se realmente estava apto para ela ou não. Foi aí que ela acabou aceitando a benevolência do nosso prota. Então o nosso prota falou que queria ver ali o seu espírito marcial. E o espírito marcial é uma coisa que se desperta em cada uma das pessoas. Quando você vai levando o seu nível. E se você for apto para praticar artes marcial. Esse espírito vai aparecer para você. E o nosso prota queria ver ali como é que estava o espírito dela. E ela foi ali demonstrar para o nosso prota como é que estava o seu espírito nesse exato momento. O espírito dela parecia mais um formato de uma espada. Porque geralmente os espíritos aparecem em formato de pessoas. Ou seja, o prota ficou ali um pouco mais interessado ainda. Querendo saber por que é que o espírito dela estava ali sendo formado em uma espada. Mas ela falou que com o passar do tempo ele pode ali se transformar em uma pessoa. Mas o prota achou isso muito interessante. Então foi buscar outro tipo de artes marcial. Que ia ser mais adequada para ela. O prota acabou escolhendo ali uma certa artes marcial. Que ia ajudar ela no seu cultivo. Ia ajudar ela no seu desenvolvimento. Ia crescer ali o seu espírito também. Mas antes o nosso prota foi ali verificar. Para ver se tem alguma coisa apta a mais para ela. O prota verificou. Então ele, bom, eu queria achar outra coisa. Mas esse aqui que eu acabei escolhendo vai ser muito bom para ela então. O nosso prota escolheu ali algumas artes marcial e acabou dando para ela. Falando o seguinte. Se você treinar essas duas artes marcial aí. O seu cultivo vai melhorar muito e você vai ficar mais forte. Mas aí ela perguntou. Mas essas artes marcial aqui não tem nada a ver com a minha espada. Confie em mim e continue treinando essas artes marciais aí. Não importa se tem a ver ou se não tem a ver. Você vai melhorar muito. E se caso você não melhore, você vem aqui falar comigo. E ela acabou aceitando e agradeceu o nosso prota. Falando muito obrigada, irmão. E o prota ficou feliz ali. Porque está ajudando o seu membro da sua família. E seria muito bom para ele futuramente ter uma pessoa tão forte quanto ele e ela e seu clã. Porque o nosso prota está precisando de ajuda agora. Porque ele queria mais e mais pessoas poderosas ao seu redor para poder proteger a sua família e ajudar o seu clã. E assim o prota falou que ela também ia precisar de algumas pírolas ali. Para poder ajudar no seu querido cultivo e restaurar tudo mais. Mas só que ela falou que já tinha tomado aquela pírola de cultivo. O nosso prota foi verificar ali o depósito. Que o nosso queridão aí, Morrai, está tomando conta. Que é o antigo líder e acabou nomeando ele. E assim o maluco ali está exigindo que as suas minas ali balancem mais forte o leque. Porque ele está sentindo muito calor. Mas é um vagabundo mesmo. Depois disso daí o nosso prota já chegou ali falando o seguinte. Opa, eu quero algumas pírolas aí. Mas ele, ei. Olha se não é o jovem mestre. Mas a gente não tem mais pírolas não. Então acabou tudo. E o prota viu ali que o maluco está sendo muito arrogante para cima dele. Como assim acabou? Como você sabe, a nossa situação agora está muito ruim. Então não tem mais pírolas não. O prota sabe que ele está mentindo. A sua querida quinta irmã sabia de tudo aquilo dali também. Foi aí que ele mandou o nosso prota dar o fora dali. Mas o prota, ei. Como assim eu vou dar o fora? Eu sou o líder dessa família. E você está mandando dar o fora daqui? Você está maluco, cara? O prota chegou perto dele ali e fez aquela vela maciota. E aí, seu gordo, você está demitido. Cara, você não pode me demitir não. Você não é o líder da família. O prota deu um tapa na cara dele e falou o seguinte. Lógico que eu sou o líder da família, cara. Você está demitido. Mais uma vez o gordo ficou ali perguntando para o nosso prota. Como é que ele teve coragem de bater na sua cara? O prota bateu mais uma vez e mandou ele dar o fora dali. Todo mundo ficou perplexo vendo a ação do nosso prota. Nesse momento, o prota só fez o seguinte. Cara, dá o fora daqui logo que tu foi demitido. O prota jogou o maluco para fora de tudo ali. E o maluco ficou chorando lá do lado de fora. Como é que ele pode fazer isso comigo? É, o nosso prota chegou para botar a ordem na casa. Mas enquanto isso, em um certo local, adivinha? Tinha outro cara ali armando um certo plano para tentar derrubar o nosso prota. Ele acabou oferecendo ali uma certa quantidade de dinheiro exorbitante para o seu querido mercenário. Falou o seguinte. Bom, eu não acredito não que vocês realmente vão fazer isso comigo. Eu acabei dando cabo do pai dele e agora vocês querem que eu dê cabo do filho dele? Sim, exatamente isso. É o plano a partir de agora. Já que o nosso queridão prota acabou interferindo ali em alguns planos. Ele tem que sumir. Nesse exato momento aí, ele tinha contratado essas pessoas aí para dar cabo do nosso prota. E o maluco ali ficou pensando como é coincidência essa ironia do destino. Ele acabou chamando ali o seu fiel escudeiro número 1. E falou para ele que ia dar essa missão para ele. Então ele, opa, é uma grande honra mestre fazer essa missão. A espada que ele acabou dando cabo do seu pai. Ele falou que queria utilizar essa espada aí também para dar cabo do seu filho. E ele falou que era muito, como pode dizer, excitante fazer essa tal proeza. Enquanto isso, o nosso prota estava ali de boa descansando do seu cultivo. Mas ele falou que não tinha mais nenhuma espada ali que poderia utilizar para poder fazer o seu cultivo maroto. Enquanto o prota pensava em alguma coisa, o que ele poderia utilizar, o que ele poderia fazer para melhorar o seu cultivo. Ele viu que não tinha muita coisa para fazer não. Então ele falou, mano, vou dar aqui uma relaxada por enquanto. De repente, uma certa goteira começou a cair ali. E o prota diz, será que está com goteira aqui? Mas não está nem chovendo. O goteira veio de onde então? O prota ficou mais instigado ainda, querendo saber de onde veio aquela goteira. De repente, a água fez um certo movimento ali muito estranho. O nosso prota também percebeu que a água não estava normal. A água não estava pura e acabou atacando o nosso prota. O prota acabou ali um pouco espantado, se esquivando. Mas foi aí que ele percebeu que mais goteiras ainda estavam caindo em cima dele. Então ele, pô, mano, o que é isso que está acontecendo? Será que não é um ataque? Sim, nosso prota estava sendo atacado nesse exato momento, de cima do telhado. O prota acabou se esquivando. Mas ele, pô, mano, eu não posso simplesmente, pô, quebrar tudo aqui, tá ligado? E voar pra cima não. Então ele pensou o seguinte, eu tenho que arranjar um jeito de pular pra cima lá também. E eu quero ver quem é que está fazendo isso comigo. Nesse exato momento aí, o cara falou que o nosso prota, até que não é burro não, acabou se esquivando. O prota acabou quebrando tudo ali e voando pra cima. E conseguiu sair do lado de fora. E ele falou, pô, então é você que está me atacando. Mas o cara falou que dessa vez o nosso prota não ia conseguir ali se esquivar com muita facilidade. Ele acabou segurando a mão do nosso prota e acabou jogando lá de cima do telhado. O nosso prota acabou caindo no chão. E assim que ele caiu no chão, o cara já desceu logo também e falou pro nosso prota que era o seu fim. Nesse momento aí, o maluco estava se vangloriando de uma grande vitória. Sendo que ele nem derrotou o nosso prota ainda. Ele puxou aquela espada ali pra bater de frente com o prota. Mas o prota, ei, eu sei de quem é essa espada aí. Onde é que você pegou ela? Bom, e aí ele falou o seguinte. Ainda bem que você reconhece a espada do seu pai. E agora eu vou dar cabo de você com essa espada. Viu como é lindo, como é lindo esse poema. E assim o prota não fez muita coisa não. Ele ficou até parado. Enquanto isso, o maluco partiu pra cima do prota com aquela espada. E o prota só queria ver no que isso tudo ia dar. O prota ficou parado. Não fez muita coisa não. Acabou segurando a espada com a sua mão ali. Enquanto isso, o maluco viu que o nosso prota não era um cara normal não. Porque ele acabou segurando a espada com a mão. E pô, por mais que ele continuasse segurando ali. O maluco foi pressionando cada vez mais, cada vez mais. E acabou perfurando ali o abdômen do nosso prota. E o prota ficou ali um pouco indeciso. O que é que ele vai fazer a partir de agora? E como isso pôde acontecer? O cara só falou que é o destino do nosso prota. Então era pra ele aceitar e, numa boa, fazer a passagem. Nesse momento aí, a espada foi cada vez mais perfurando o corpo do nosso prota. Mas o cara sentiu que a espada estava um pouco estranha. Como assim estranha? A espada dentro do nosso prota começou a reagir com aquela espada. Então, a espada meio que estava tendo aquela velha ressonância com a espada dentro do nosso prota. Que estava em pedaços. Nesse exato momento aí, a espada começou a se tremer. E o cara não estava entendendo mais nada. Por que é que a espada está se tremendo? Ele acabou soltando a espada porque a espada estava sendo sugada para dentro do abdômen do nosso prota. O nosso prota não entendeu muito bem também o que é que estava acontecendo ali. Parece que aquela espada meio que acabou puxando a espada do pai do prota para dentro do seu estômago. E assim, ela acabou absorvendo aquela espada e tornando parte do seu corpo. E assim, está restaurando mais rapidamente ainda com aquela espada. O cara não estava entendendo nada. Mesmo assim, falou que seria o fim do nosso prota e partiu para cima dele. Nesse exato momento aí, o nosso prota acabou meio que ali sendo salvo por uma certa pessoinha. E adivinha quem chegou ali, meu parceiro? Nada mais e nada menos que ela. A nossa querida quinta irmã. Perguntando quem era essa pessoa e o que estava fazendo ali com o nosso queridão prota. Ele falou que não teria nenhum assunto com aquela mina. Mesmo assim, já que ela atacou ele e ele acabou meio que revidando. A mina puxou uma espada ali do tamanho da espada dos hábios. E falou que não era para se meter com o seu irmãozinho não. E assim, partiu para cima dele também. Foi aí que o maluco vacilou. Deu as costas para o nosso prota. O prota não perdoou. Virou de costas e já era. Recebeu na lata. O prota acabou revidando ali também. Deu uma cipuada no seu peito. O maluco acabou caindo no chão ali. E ficou imobilizado. Foi aí que o maluco falou. Pô mano, e agora o que é que eu vou fazer? E o prota falou para ele que não é melhor ele resistir não. Aceite a situação. E assim por diante, a mina perguntou se o nosso prota estava bem. Ele falou que estava perfeitamente bem. Acabou dando uma surra no maluco ali. Mas o prota perguntou o que ela veio fazer aqui nessa noite. Ela falou que veio agradecer o nosso prota. Por tudo que o nosso prota ajudou ela. E ela queria, na verdade, demonstrar ali para o nosso prota o quanto ela melhorou no seu cultivo. De repente, os maluco chegou ali falando que estava acontecendo uma certa parada. Um certo intruso acabou sendo avistado. E perguntou se o nosso prota estava bem. O prota, bom, não se preocupa não. A situação já foi controlada. E está tudo sob controle. A anciã ficou ali um pouco. Meu Deus do céu. O cara já controlou a situação todinha. Então não tem mais nada que eu possa fazer aqui, né? Mas o prota já sabia. Porque ele acabou interrogando aquele espião lá. E o espião acabou falando que o responsável era o nosso queridão Mu. Então ele, pô, onde é que está o Mu nessa hora? O Mu já tinha metido o pé faz longe. Ele pegou a sua esposa e os seus filhos e acabou mudando eles para outro local. Nesse momento aí o maluco ficou bolado falando que a gente deveria pegar um grupo ali e perseguir o nosso queridão Mu. Mas o prota, não, não se preocupa não. Foi aí que ele falou, os caras merecem ir de vala. Todos que estavam ali presentes. E aí fizeram essa traição com o nosso queridão Mestre. O prota falou ali para ficar tranquilo. Vamos resolver essa parada depois. A gente tem mais coisas importantes a resolver nesse exato momento aqui. Foi aí que o prota deu aquele velho toque. E o maluco que estava ali conspirando também contra o nosso prota estava ali presente. Que era aquele de cabelinho prata. Foi aí que o prota falou o seguinte para a nossa queridão assim ó. Bom, eu não vou fazer nada nesse exato momento. Mesmo porque as minhas prioridades são outras. Eu tenho que estabelecer o meu cultivo e melhorar o meu poder. Se uma coisa dessa voltar acontecer, eu venho aqui e vejo o que eu posso fazer. Mas nesse exato momento nosso prota fez a escolha certa. Ele tem que priorizar o seu cultivo e não se preocupar com essas coisas fúteis. O nosso prota então partiu ali para o comércio procurando algumas espadas que poderiam ali ajudar ele a melhorar o seu cultivo. Ou seja, a espada dentro do nosso prota ela gosta de algumas espadas lá que são consideradas muito boas. O prota está procurando algumas dessas espadas aí para poder aquela espada absorver elas e assim melhorar o seu cultivo. E mesmo assim o nosso prota não acabou encontrando nenhuma espada. Então ele foi ali para outro comércio que tinha uma variedade de espadas melhores do que ele estava antes. Depois de chegar nesse exato local aí que é considerado um grande local onde vende belas espadas e tem uma grande variedade de espadas. O nosso prota chegou lá e já foi verificando o paizão. Falando, opa, e aí meu parceiro? É aqui que vende uma certa espada de qualidades? E o cara falou que sim, você está no exato local meu parceiro. Chega aí que eu vou te mostrar uma grande variedade de espadas. O nosso prota chegou lá dentro e viu uma certa quantidade de espadas exobertantes. Mas ele viu que nenhuma daquelas espadas ali estava chamando uma certa atenção da sua queridona espada dentro do seu estômago. Então o prota, pô mano, não tem nada de qualidade aqui. Foi aí que ele perguntou, pô, não tem outra espada não? E o maluco, o que o senhor quer dizer com isso daí mesmo, hein? Foi nesse exato momento aí que uma certa silhueta apareceu atrás do nosso prota e começou a falar o seguinte. Opa, como é que está assim, ó? O maluco falou que ia voltar ali e conversar com o nosso prota depois. Aquela pessoinha ali estava ali trocando aquele velho papinho. Foi aí que o certo proprietário voltou ali e falou que tem uma espada para o nosso prota, que ele acabou de conseguir. E assim ele mostrou para o nosso prota. O nosso prota foi ali e verificou a espada. Ele falou que essa espada aqui é de ótima qualidade, inclusive. O prota pegou aquela espada e não gostou nem um pouco, porque não teve reação. Então era inútil para ele aquela espada. E ele falou, pô, não tem uma espada melhor do que essa daqui não? Foi nesse exato momento aí que apareceu uma certa mocinha falando para o nosso prota. Quem é você para insultar a minha espada desse jeito, hein? Essa menina aí fazia parte de uma das quatro grandes famílias também que estavam ali presentes no nosso prota. O prota perguntou quem era ela, mas ela primeiramente falou que o nosso prota estava sendo muito arrogante com a espada dela, já que ela acabou dando essa espada aí para o maluco vender. E o prota, opa, calma aí, eu não estou sendo arrogante não, eu simplesmente falei que essa espada não é boa para mim. E ela, como assim não é boa para você, uma espada maravilhosa dessa? A menina ficou com tanta raiva que acabou partindo para cima do prota, meu parceiro. Ela deu uma cipuada ali e acabou destruindo foi tudo. Fez um velho, belo e lindo corte ali em todos os locais. O maluco também acabou puxando ali para aquela briga. E ele ficou se perguntando o que é que estava acontecendo. Foi aí que ele deu aquela verificada, a curiosidade nem matou o gato. E assim, ela viu ali que o nosso prota estava perfeitamente bem. E o prota, calma aí, eu não quero caçar briga com ninguém não, jovem senhorita. Mas a menina ficou mais ainda interessada no prota. Como é que ele conseguiu se esquivar daquele golpe? E o prota então disse o seguinte, eu só queria ver uma espada melhor. E a menina ficou mais bolada ainda. Ela pegou ali e acabou atacando o nosso prota mais uma vez. E o prota, pô mano, eu não queria lutar não. Mas já que tu está me atacando, eu tenho que revidar. E aquele velho contra-ataque. O prota acabou ali contra-atacando. E assim a menina ficou ainda, pô mano, tu acha que realmente pode esquivar assim do meu golpe? E ela continuou ali atacando sem parar. De repente, o prota tinha contra-atacado. A espada foi um pulado e ela ficou ali de boa. Enquanto ela se perguntava o que é que estava acontecendo. E como o nosso prota fez tal proeza. Sendo que ele estava ali só com a espada normal. E o prota mais uma vez falou, eu não estou aqui procurando briga com ninguém. Então me desculpa se eu te ofendi ou coisa do tipo. Até mais. Ela perguntou ali quem seria o cara que fez aquela proeza toda. O seu nome e de onde ele era. O prota se apresentou mais uma vez. Eu sou Munhaim e pertenço à família Lin. E assim por diante, alguns dias depois, na querida e clamou. A nossa queridona, que era irmã do nosso prota, estava ali demonstrando um grande poder. E ela só queria mostrar o quanto evoluiu para o nosso prota. O prota ficou muito orgulhoso dela ali, já que ela alcançou um certo estágio. Que era um tipo de despertade e espírito. E ela viu ali que estava mais forte do que antes. E sem a ajuda do nosso prota, ela não teria alcançado tal nível. Nesse exato momento aí, chegou um certo parceiro ali, dando uma certa notícia para o nosso prota. Que alguns convidados estavam ali querendo falar com ele. E o prota já queria saber quem eram esses convidados indesejados ali. Lembra daquele maluco que o nosso prota deu umas bofetadas na cara dele? Mais uma vez, eles voltaram ali. E então o maluco aí estava armando um certo plano ali para tirar o nosso prota também da jogada. Porque ele queria saber por que a jovem senhorita estava querendo trocar um papinho com o nosso prota ali. Já que ele tinha esses clãs aí tudinho do seu lado. E esse parceiro aí não falou nada. Que ele também fazia parte de um certo clã. Eu não vou citar os nomes, fica aí passando na tela, vocês veem aí. E assim por diante, eles estavam trocando um papinho ali sem entender nada. Porque a nossa querida dona jovem mestre chamou o nosso prota para fazer parte dessa excursão aí também. Esse lordzinho aí ficou perguntando o seguinte para o outro. Ei, por que você está aqui mesmo na família Mu? E por qual motivo você queria convidar o nosso queridão prota? E o prota já chegou ali falando o seguinte. Opa, seus bando de perdedor. Mais uma vez, vocês aqui vieram me perturbar. O que é que vocês vieram fazer aqui mesmo, hein? Foi aí que o maluco ficou com muita raiva. Ele falou que não ia botar os pés ali nem se ele quisesse. Então o prota foi logo, pô, falar aquele velho ditado, né? Desembucha logo tudo aí, parceiro. Que eu sou um cara muito ocupado. Fui aí que ele, pô, deixa eu explicar aqui. A jovem senhorita está fazendo uma certa excursão em uma certa montanha. E é ele que queria que o nosso prota fizesse a tal proteção dela. Mas o prota, opa, calma aí, calma aí. Eu não tenho nada a ver com isso daí. Primeiramente, vocês não vieram aqui porque eu fui convidado. Vocês apareceram aqui do nada. E esses caras aí que estão do seu lado, você informou tudo a ele. Ou seja, eu não sou prioridade nesse plano. Já que eu não sou prioridade, eu não tenho nada a ver com isso daí. Então, por favor, poupe o meu tempo que eu vou poupar o de vocês. Vão embora daqui e parem de me perturbar. Foi aí que o maluco ficou sem reação. Por que é que o nosso prota está falando desse jeito? Aí o prota, pô, parece que eu adivinhei certo. Vocês vieram aqui simplesmente falar comigo para fazer parte dessa discussão. Sendo que eu não sabia de porcaria de nada. Vocês não mandaram nenhuma carta. E tu acha que eu vou aceitar assim numa boa? Foi aí que o maluco ficou abalado. Porque o nosso prota estava sendo arrogante. Mas ele falou até que é uma boa. Assim o nosso prota não ia se intrometer nos seus planos. De repente, apareceu outra pessoinha ali. E o prota, o que é que você está fazendo aqui mesmo, hein, jovem? Adivinha a moça que o nosso prota tem que proteger que está nessa tal excursão. Ela mesmo. E o prota, o que é que você está fazendo aqui, hein? E ela falou que queria principalmente o nosso prota. Naquela querida escolta. Porque ela sabe o quão forte o nosso prota é. E assim ela, pô, mano, me desculpa. Eu não sabia que esse incompetente não ia enviar uma carta pra você. Peço mil perdões. E assim ela acabou falando que o nosso prota tem que estar nessa... Pô, se ele não estiver nessa coletiva aí, não vai adiantar de nada. Ela não vai conseguir fazer a excursão. Então, mais uma vez, ela pediu ali benevolamente para o nosso prota. Venha na excursão comigo. Tem algumas pessoas ali que ficou falando algumas besteiras. Mas ela só mandou calar a boca. E o prota, opa, eu entendo, jovem. O senhorito, o que é que você quer dizer? Mas isso daí não vai mudar nada. Eu não quero ir, não quero ir. Foi aí que ela falou que ia dar um presentinho pro nosso prota. Se ele fosse com ela. Foi aí que o prota sentiu que a espada teve uma reação com aquela espada. E o prota, pô, mano, qual é o plano dela? O que ela quer fazer com isso daí mesmo, hein? E o prota, bom, já que não tem jeito, eu vou acabar aceitando, né não? E aí, relou, opa, muito obrigado, Lorde, por estar indo nessa excursão comigo. Enquanto isso, na casa de ouro ali, tinha um perdedor ali muito insatisfeito. Porque a querida jovem senhorita tava dando mais importância pro nosso prota do que pra eles. E os malucos ali ficam um pouco bolados. O que eles vão fazer a partir de agora? Então, maluco, pô, mano, nessa excursão aí a gente tem que bolar um plano e se livrar do nosso queridão Mu, que é o nosso prota. Então ele, pô, mano, mas como é que a gente vai fazer isso daí mesmo? Tem que ser uma parada bem elaborada pra não deixar o nosso plano sujo. E assim os caras continuam ali elaborando um belo e lindo plano. No dia seguinte, no dia da excursão, o nosso queridão prota e nossa querida jovem senhorita tinham chegado ali na montanha. O prota perguntou o que a gente veio fazer aqui mesmo, hein, jovem senhorita? O que tem de tão especial nessa montanha, hein, jovem senhorita? Foi aí que ela, pô, a gente tá aqui pra caçar um dragão. Porque eu preciso do núcleo do dragão pra poder melhorar o meu cultivo. Foi aí que todo mundo ficou, meu Deus do céu, a gente tá caçando um dragão. E assim o maluco ficou ali um pouco bolado porque o maluco é muito irritante. E ele falou, pô, e o plano? Tá tudo ok? Vai dar tudo certo? E ele, pô, não se preocupa não, que o plano tá bem bolado. E naquela área ali era uma área muito deserta, inclusive, que só tinha monstros e várias bestas ali presentes. Então, prota, pô, mano, será que esse plano vai dar realmente certo? Ele ficou se perguntando se realmente existia um dragão ali ou não. E assim eles continuaram ali, o seu belo e lindo plano. Todo mundo junto e perfeitamente bem. Foi aí que o maluco deu um toque. Que tal a gente entrar mais pra dentro da floresta? Pô, e todo mundo ali seguiu o plano do maluco, viu? E os malucos ali se separaram do grupo porque seria melhor. E ficaram ali pensando o seguinte. E o plano, pô, vai dar tudo certo? Cara, não se preocupa não, pô. O plano tá bem bolado. O plano vai dar certo. E assim o nosso prota continua ali com a jovem senhorita. Enquanto a gente bateu aquele papinho maroto, ele e a jovem senhorita. Mas o prota perguntou, por que você me chamou mesmo pra essa discussão? Mas ela viu que o nosso prota é um cara muito capaz. Então ela queria o nosso prota ali. Já que o nosso prota é muito forte, poderia ser de grande ajuda. Então o prota, pô, é realmente uma bela espada. Mas ele, epa, epa, calma aí, calma aí. Você só vai ganhar essa espada aqui quando tudo terminar. Eu tiver protegida e bem salva. Então o prota, pô, isso é ótimo. Eu ganhei uma boa espada que pode ajudar no meu cultivo. E assim por diante, eles continuaram ali caçando o dragão. Ela percebeu que tinha uma certa fera ali no chão e uns corvos ali comendo aquela carne. Mas ela, ei, o que é que esses caras tão fazendo aqui mesmo? Já que eles são os caras do norte. Geralmente só existe esses corvos no norte. E aí onde eles estão não são o norte. Então é muito estranho, inclusive. E assim os corvos ali prestaram atenção no nosso prota e a jovem senhorita. Então partiram pra cima da jovem senhorita. A jovem senhorita não perdeu tempo e puxou ali a sua queridona espada. Ela falou pra deixar tudo com ela. Que ela ia dar conta daquele probleminha ali. E foi exatamente isso que ela fez. E ela acabou ali derrotando os corvos tudinho. E o prota ficou ali um pouco sinistro com aquela situação. Corvos que não são daí. De repente um certo grito apareceu ali. O prota foi verificar pra ver o que que era. Era mais corvos. Mais e mais corvos. E o prota, cara, isso não é nada bom. Isso está muito péssimo. O prota e a nossa querida jovem senhorita acabaram sendo cercados naquele exato momento. E tem uma certa silhueta ali observando tudo. Pra ver o que ia acontecer com o nosso prota e a jovem senhorita. E assim por diante os corvos partiram pra cima do nosso prota e a jovem senhorita. E o prota então, pô mano. A gente está em verdadeiro apuros aqui. O que é que a gente vai fazer? Não tinha muita coisa pra eles fazerem não. A não ser se defender. Um protegia as costas do outro. E foi nesse exato momento aí que a jovem senhorita partiu pra cima e acabou cortando os corvos ali. E o prota falou o seguinte. É ir atrás de você. Nesse exato momento o prota partiu ali pra cima da jovem senhorita. E conseguiu proteger ela com sucesso. Porque a sua missão é proteger a jovem senhorita. Mas o prota falou que tem uma parada errada com o seu treinamento ali de aqui. Então ela perguntou o que era. De repente enquanto ele estava trocando aquele papinho o dragão apareceu. E assim teve aquele velho vendaval. Aquela chuva todinha brotando. E o prota aí pô. Então esse aí é o famoso dragão senhor. O famoso dragão finalmente apareceu. Ela não perdeu tempo e partiu pra cima. Pá não perdeu o dragão de vista. E assim por diante apareceu outra pessoa ali pedindo ajuda. Porque estava sendo atacada pelos corvos. E o prota viu ali que o maluco não acabou resistindo. E acabou indo de vala. E quando o maluco acabou ali indo de vala. O prota mandou ela ir verificar. E ela mandou o nosso prota ir verificar. E não teve jeito. O prota foi verificar. E o prota viu ali que tem uma parada estranha. O que é que essa pessoa estava fazendo aqui no meio do nada. Então o nosso prota percebeu ali. Que isso aí. Pô mano. Isso aí tá na cara que foi plano de alguém. Mas a jovem senhorita perguntou. Por que alguém traria uma pessoa aqui. Outro grupo aqui. Pra fazer alguma coisa. E o prota. Haha. Eu já me liguei. Se não estão atrás da jovem senhorita. Eles estão atrás de mim. E o prota logo se ligou. Que aqueles caras lá estavam arrumando alguma coisa pra ele. E assim por diante. O dragão ali começou a ir. Para sua verdadeira toca. E o prota. Pô mano. Eu tenho um plano. Segue comigo aqui. Que eu vou te ensinar como é que é. E colina abaixo. O nosso prota. Estava ali chegando perto do covil do dragão. E aquelas pessoas que foram contratadas. Para dar cabo do nosso prota. Estava ali mais uma vez. Que acabaram pegando uma certa quantidade de chuva. Estavam com a roupa toda molhada. O maluco avisou para ele. Falando que o nosso prota. Estava indo em direção ao covil do dragão. Então ele mandou ali todo mundo vestir a sua roupa. Que a gente tem. Mais coisas a fazer nesse exato momento. Foi aí que ele falou. Que naquele local ali. Ia ser um belo plano. Então ele resolveu ali mudar o plano. O plano não ia ser mais naquele local não. Mas sim. Lá onde o dragão e o nosso prota. Nosso prota. Estava. Foi assim que a jovem senhorita ali. Percebeu que não tinha mais nenhum corvo. Perseguindo ela. E ela percebeu ali. Que estava acontecendo alguma coisa. As árvores estavam todas coisadas. E o prota. Pô. Isso aqui é um sinônimo. Que o dragão passa por aqui. Geralmente. Então. O covil dele deve estar aqui. Muito e muito perto. Porque as árvores. Não estavam grandes. Mas sim. Estavam pequenas. Então. Significa. Que ele passa aqui com frequência. E acaba destruindo essas árvores. E o prota. Então. Mandou ela parar. Porque ele acabou avistando ali. Uma coisa muito interessante. Então. O prota. Mandou ela quebrar ali o chão. E fazer um certo estrago. Para verificar. Se as raízes. Estão ali. Então. O prota. Percebeu. Que as raízes. Ainda estão ali. Então. Significa. Que ele estava muito. E muito perto. Mas aí. Ela perguntou. Como é que ele sabe de tudo isso daí. O prota. Pô. É que eu li em algum livro. Ele não poderia falar. Que é um reencarnado. E sabia disso daí. Antigamente. Porque ele caçava dragão. Nesse exato momento aí. O prota. Mandou ela ficar preparada. Porque qualquer hora. Ele poderia aparecer. Então. O prota. Mandou ela. Lhe dar um ataque no chão. Para fazer aquele velho. Tumulto. Para o nosso queridão dragão. Aparecer. E assim. O dragão apareceu. Nesse exato momento. Porque o maluco. Acabou dando aquele rugido. E assim. Ele apareceu ali. Atacando o nosso prota. De surpresa. E o nosso prota. Acabou se esquivando. Com sucesso. A jovem senhorita. Também. Ficou esperta. Porque ela estava querendo. O núcleo. Daquele dragão. Então. Obviamente. Ela não perdeu tempo. E partiu para cima dele. Mas esse dragão. Está com mais cara de cachorro. Do que dragão mesmo. Viu. O prota e a jovem senhorita. Não perderam o tempo. E assim. Os dois continuaram ali. Atacando. Ao mesmo tempo. O dragão. Está resistindo muito bem. Inclusive. Viu. E o prota. Falou que ia chamar a atenção ali. Do dragão. E assim. Ia dar uma certa brecha. Para a jovem senhorita. Utilizar o seu ataque. O dragão percebeu ali. Acabou sendo ferido. E acabou fugindo do local. E o dragão. Pô. É um dragão medroso. Viu. E o dragão. Chegou no certo local ali. Em uma árvore. Que ele gosta de descansar. E acabou mudando a sua forma. Ou seja. O maluco. Meio que encolheu. Eu nunca vi um dragão. Encolhei. Mas esse aqui. Encolhe. E assim. O prota. Chegou ali no local. Que o dragão. Possivelmente. Poderia estar. Que era o seu esconderijo. Então. Pô. O que é que ele veio fazer aqui? Vendo ele em local nenhum. E o prota. Mandou ela tomar cuidado. Porque poderia ser um emboscado. E foi exatamente isso. O dragão. Se enroscou no seu braço. E ela estava partindo. Para cima da jovem senhorita. O prota. Utilizou ali o seu ki. Que era tipo aquela bala. E acabou atingindo o dragão ali. E também. Jogou o bicho no chão. E assim. A jovem senhorita. Acabou utilizando ali. A sua espada. Para poder cortar o dragão. Mas só que. Ela não conseguiu cortar o dragão não. O dragão estava encolhido. Então. A sua agilidade. Estava um pouco melhor. Do que antes. Mas aí. O prota. Falou para ela. Que ela estava utilizando ali. A sua energia. Muito errada. De forma imprudente. Ela não estava se concentrando. Não tinha suavidade. Nos seus golpes. Os golpes dela. Eram muito bruscos. Então. Não importa. O quanto ela atacasse ali. E não ia acertar o dragão. Já que ele mudou de forma. Ele estava muito mais pequeno. Então. Tinha que ter uma certa suavidade. Nos seus movimentos. Foi aí. Que ela ficou um pouco ali. Pô. Cabisbaixa. Vendo aqui. Pô mano. Eu estou fazendo uma parada errada aqui. Então. Como é que eu posso melhorar? Foi aí. Que apareceu ali. Os seus fiéis escudeiros. Perguntando. O que é que eles estavam fazendo ali. Eles estavam caçando o dragão. Óbvio né. E assim. Os malucos. Falou. Que ia ajudar também. O dragão. Apareceu de surpresa ali. E acabou pegando os malucos ali. Desprevenendo. E o prota aí. Isso aí. Até que vai ser de boa ajuda mesmo. Então. O prota. Ficou ali de boa. Utilizando os malucos. Como isca. E o prota. Meteu o pé dali. E o maluco ficou ali. Pô. Perplexo. Chorando de medo. Se cagando de medo. E o prota. Falou que não ia ajudar não. Isso aí. Seria até uma boa. Ter aqueles caras como isca. E assim. A gente ia poder pegar o dragão. Desprevenido. O prota. Utilizou ali o seu ki. Mais uma vez. E transformou ele. Meio que uma cobra. E assim. Foi rastejando pelo chão. E chegando por detrás. Daquele carinha lá. Como o nosso queridão. Era isca aí. E estava chamando a atenção do dragão. O prota. Utilizou o seu ki. Chegou ali no seu ombro. E o cara mandou até o jovem mestre. Fugir. Porque ele poderia estar em perigo. O dragão ali. Ia dar aquela velha bocanhada no maluco. E o maluco. Pensando ali. O que seria dele. Nesse certo momento. O ki do prota. Acabou ali. Atravessando a cabeça do dragão. E o prota. Finalmente. Conseguiu derrotar. Conseguiu ali. Derrotar o dragão. E o maluco. Ficou totalmente. Assustado. E o prota. Acabou utilizando ele. Como isca. Mas ele não poderia falar nada. Nesse exato momento aí. A nossa querida. Ana jovem. Senhorita. Pegou ali o núcleo do dragão. E continuou ali com o seu cultivo. O prota. Falou que ia auxiliar ela também. O maluco. Agradeceu ali o nosso prota. Por salvar a sua vida. Mas o prota. Pô mano. Eu só fiz minha obrigação. Muito obrigada. Mas foi aí. Que ele falou. Que tinha uma parada. Muito errada. Como é que o nosso prota. Está tão poderoso assim. E o prota. Então falou o seguinte. E aqueles corvos. Que estavam aqui. Pela montanha. O prota. Já se ligou. Que foi ele. Que fez alguma coisa. Então drasticamente. Ele falou logo. Para o nosso parecer aí. Que ele é o culpado de tudo. Mas ele não poderia falar. Que ele realmente. Foi o culpado. Então ele falou. Que trouxe os corvos. Ali para a montanha. Para poder auxiliar. Nossa querida. Jovem. Senhorita. E assim por diante. Ela continua ali. Com o seu cultivo. Então. Ele teria que dar. Uma explicação. Melhor ainda. Então. O seu parceiro. Chegou ali. Falando o seguinte. Opa. Vocês finalmente. Estão bem. Os caras. Chegou só agora. Porque não estavam. Querendo enfrentar o dragão. Eles estavam com muito medo. E assim. O prota. Falou. Que esses caras. Estavam armando alguma coisa. E a jovem. Senhorita. Falou. Que estava na hora de voltar. Ela ia resolver esses problemas aí. Quando a gente voltasse. E assim. Os caras. Falou. Pô mano. Agora sim. A gente fez cagada. Viu. O que é que a gente vai fazer agora. Foi aí. Que o maluco. Falou. Que a gente tinha que bolar outro plano. Enquanto isso. No pátio da família. Tinha um certo carinha ali. Invadendo. O quarto do nosso prota. Para o que? Para dar cabo do prota. Porque ele viu. Que o nosso prota. Sabia demais. Mas só que o prota. Já estava esperto. Então ele já estava esperando. Esse carinha aí. E o prota. Então. Pô mano. Até que você demorou muito. Hein. E agora. Me fala exatamente. O que você estava fazendo aqui. Meu querido jovem. E ele. Não cara. Eu sou só um ladrão. Eu só vim pegar algumas coisas aqui. E dar o fora. E o prota. Você está mentindo. Cara. Eu tenho certeza disso daí. Então ele acabou ali. Atacando a mão do maluco. E o prota. Pô mano. Fala a verdade. Se você não falar a verdade. E você vai sofrer muito. Mais. Viu. E ele. Não cara. Calma aí. Eu vou te falar tudo que eu sei. E assim o prota. É. Me fala tudo aí. Vai parceiro. Fala na maciota. Viu. Fala sem gaguejar. E assim por diante. O maluco contou tudo que ele tinha feito. E o maluco foi chamado ali. Para aquele velho depoimento. E o prota. Então. Pô mano. Um certo homem. Confessou tudo. Que isso é tudo culpa sua. E tal. E assim o maluco. Estava ali. Uma verdadeira encrenca. Mas ele não poderia falar. Que foi ele mesmo que fez. Então ele. Pô mano. Isso é tudo mentira. Cara. Isso aí. O cara inventou tudo aí. E a jovem senhorita. Pô. Tenha certeza que ele está mentindo ou não. E o cara. Mais uma vez. Estava ali. Negando tudo na cara dura. Foi aí que o prota. Trouxe a tona. Os pássaros. Aquele espaço lá. E ele. Bom. Eu trouxe aqueles pássaros. Para poder. Proteger a jovem senhorita. Mas a jovem senhorita. Mandou ele ficar ali. De joelhos. Porque ela já sabia. Que tudo aquilo. Era uma simples mentira. E o prota. E a jovem senhorita. Está mandando você ficar de joelhos. Então o nosso prota. Fez ele ficar de joelhos ali. Obviamente. Ela acabou ali. Perdoando os atos dele. Mas ele lá. Falou que a punição. Seria dada pelo nosso prota. Então prota. É. Parece que a sua punição. Vai ser feita por mim. Agradeça muito. Viu. Eu vou pegar muito leve. Com você. O prota. Deu uma cipoada. Na cara do maluco. Que ele acabou voando. Bem longe. E assim. Todo mundo ali. Ficou perguntando. Se o jovem mestre. Estava bem. E o prota. Falou. Lembre-se disso. Viu. Se você fizer alguma coisa. Outra. Você vai sofrer. A mesma coisa. Ou pior do que isso. E assim. O maluco ali. Ficou com ódio. Nos olhos. Viu. Parceiro do nosso prota. E o prota. Meteu o pé. Já tinha terminado tudo. Que ele tinha para fazer ali. Mas nesse exato momento. Aí. O nosso parceirão. Convocou a gangue. Ali. Dos que não tem nada para fazer. E ele foi logo perguntando. Pô. E agora. O que é que a gente faz agora? Qual é o objetivo? Qual é o plano dessa vez? E os caras viram que o plano da montanha. Não deu certo. Então ele. Pô. Calma aí. Calma aí. A gente tem que bolar outro plano. Mas o plano agora que a gente vai fazer. Vai envolver um plano mais ainda. E mirar balante. E os caras só. Mas que plano é esse daí mesmo? Hein cara? Que você está fazendo? E o cara falou o seguinte. Bom. Já que a jovem senhorita falou. Que estava voltando para a capital. A gente não pode deixar ela voltar não. Porque se ela voltar. E informar a família dela. Tudo que a gente fez aqui. Eu vou estar em mau lençóis. Então a gente tem que dar cabo dela. Antes dela ir. E assim os caras armaram um plano ali. Para dar cabo da jovem senhorita. Enquanto isso. Nosso prota e a jovem senhorita. Estavam ali cultivando junto. Porque o nosso prota. Estava auxiliando ela no seu cultivo. Como o nosso prota. Pronunciou antes. Ele falou que ela estava treinando de maneira errada. Então o prota. Estava ajudando ela ali naquela absorção. Daquele velho núcleo do dragão. Ela mostrou ali a sua verdadeira arma. Que era a sua arma de combate. Espírito marcial. O prota viu que aquela arma ali. Realmente é uma grande arma. Tem uma grande potência. E passa muito poder. E como o nosso prota. Completou a missão. Ela deu a espada ali por nosso prota. Nosso prota ficou muito contente. Porque acabou conseguindo aquela espada. Que ele tanto queria. Que ia auxiliar no seu cultivo. E restaurar aquela espada dentro do seu corpo. O prota prometeu. Se ela alcançar um certo nível. Nosso prota ia ajudar ela. Então assim a promessa foi feita. Enquanto isso a quinta irmã estava ali procurando o nosso prota. E ela perguntou. Essa é sua irmã? Sim é minha irmã. Mas só que essa irmã aí não é a irmã de verdade do prota não. Ela é filha de uma certa concubina. Então o nosso prota meio que aceitou ela como irmã. Porque ela estava vivendo agora junto no palácio. De repente o prota soube ali. Que a sua mãe veio visitar ela. Então o prota levou ela ali para conhecer a sua mãe. E assim fazia muito tempo que as duas não se viam. Então elas continuam ali trocando aquele velho papinho. E assim a mãe dela perguntou o seguinte. Eu queria levar a minha filha de volta. Mas como assim levar de volta? E chegou ali o outro parceiro. Que era considerado o tio dela. E estava ali querendo. Pô levar a nossa querida quinta irmã de volta. Como assim queria levar de volta? Porque o maluco ali estava querendo levar a quinta irmã. Nosso prota não estava entendendo. Mas foi aí que ela falou o seguinte. Isso aí deve ser plano de alguém. Foi assim que o prota perguntou. Se a quinta irmã realmente queria voltar para casa. Mas ela falou que não queria voltar não. Ela queria ficar aqui com o nosso prota. Mas ela. Pô mano. Por que você está fazendo isso? Volte com a gente. A gente vai tratar você melhor. E o prota aí? Como assim tratar melhor? Eu não estou tratando ela mal não. Então o prota perguntou. O que é que estava acontecendo então? E o prota. Pô. Já que você não quer falar nada. Deixa que ela fala. Você quer voltar? E ela. Não. Não quero voltar não. O irmão aqui me deu tudo. Me ajudou na minha cultivação. Eu quero ficar aqui com ele. Foi aí que o cara ficou muito bolado. Mesmo assim o prota. Pô. Não tem nada que você possa fazer. Então vão embora logo. E assim por diante. Os maluco foram expulsos de lá de dentro. Enquanto isso. Nosso paizão aí voltou para um certo local. Quero ser o fiel escudeiro. Como assim fiel escudeiro? Ele soube da informação que a nossa querida quinta irmã. Estava sofrendo na casa do nosso prota. Então ele queria levar de volta a quinta irmã. Porque a quinta irmã agora como todo mundo sabe. Ele soube dessa informação aí. Pela uma fonte muito confiável inclusive. Viu? Da família Ming. Olha só quem era o filho da mãe que estava botando ali. Paranoia na cabeça do maluco ali. Foi aí que o maluco falou o seguinte. O jovem mestre está aqui para falar com vocês. Jovem mestre Ming. E o cara ali falou. Pô. E aí. Como é que foi tudo lá? Conseguiu convencer ela a voltar? E ela. Pô mano. Ela não quis voltar não. De jeito nenhum. Mas é que eu estou te falando. Pô. O jovem mestre está ali batendo nela. E pô. Fazendo tudo com ela. E ela. Pô mano. Eu acho que não é isso daí não. Pô. Ela até falou que está ali vivendo bem. Com o jovem mestre e tal. E mais uma vez o maluco falou. Que o cara está meio que monopolizando ali tudo dela. Pô. Está fazendo ela mentir. A bagaceira toda ali. Então ele. Pô mano. Se você é o tio dela. Você deveria fazer alguma coisa. Tipo. Bolar um plano. Para fazer ela sair de lá de dentro. Tá ligado? Voltar para a sua antiga vida. E viver melhor. Né? Longe do nosso Prota. E assim. Na família mua ali. O nosso Prota estava ali de boa. Cultivando. Mas que cultivação bela viu? Um cara que praticamente come espada. Para melhorar o seu cultivo. É isso que o nosso Prota faz mano. Essa é a vida dele agora. O Prota pegou aquela espada logo. Já jogou logo para dentro do estômago pai. A nossa querida dona lá também reagiu. E pegou aquela espada ali. E acabou consumindo ela também. Mas no decorrer desse tempo aí. O nosso Prota pegou ali os fragmentos. E foi juntando cada vez mais naquela espada. Para deixar ela formadinha. E o Prota conseguiu ali ajeitar mais ainda aqueles fragmentos. E ele percebeu que o seu cultivo. E o seu meridiano. Já acabaram ali. Se reestabelecendo. E ele ficou mais forte do que ele já estava. Isso é muito bom. Mas é uma pena que ele não tinha tantas espadas assim. À sua disposição. Para poder. Ajudar ele no seu auxílio. E assim por diante. O Prota recebeu uma certa visitinha naquela noite. E adivinha quem era? A quinta irmã. Falando o seguinte para o Prota. Eu soube que a minha avó está muito preocupada comigo. E fazia muito tempo que eu não vou ver ela. Então eu queria a permissão do nosso queridão irmão. Para eu poder ir visitar ela. Então o Prota perguntou o que ela veio fazer aqui. Ela explicou tudo aquilo da avó mais uma vez para o Prota. Então o Prota. Pô. Já que você quer ir ver a sua avó. Eu não vou impedir que você vá. Mas você quer realmente ir com eles. Ou você quer ir e voltar. Ela falou que queria só ir ver a sua avó. E voltar. Tá ligado? Para a casa do Prota. Então o Prota acabou ali aceitando. Sendo que ela gostava muito da sua avó. Nesse exato momento aí o Prota. Pô mano. Já que você quer ir. Eu não vou te impedir não. Pode ir. E inclusive. Pode voltar se você quiser também. Ela agradeceu. Viu que o nosso Prota ali é um cara realmente gente boa. E pô. E aí. Vai querer ir ou não? Ela. Pô mano. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou deixar você ir. Não se preocupa não. Então ela agradeceu ali o nosso Prota. Por ter deixado ela ir. Mas o Prota. Pô. Como é que eu não vou deixar você ir. Sendo que você parecia tão triste assim. Se você queria realmente ver a sua avó. Ela abraçou o nosso Prota ali de felicidade. Então falou que ia se preparar. Parceiro. No dia seguinte. O Prota só estava. Pô. Hum. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Viu. O Prota já sacou tudo ali. Parceiro. E assim. A nossa querida Ana ali. Estava indo na sua viagem. Voltando para a sua terra. Natal. Então o maluco finalmente ali. Falou que conseguiu se livrar. Do nosso Prota. Mas o Prota tem uma proposta ali. Já que a nossa querida Ana aqui. Jovem Senhor Iguagong. Também está voltando para a capital. Ela vai com vocês nessa carruagem. Que tal. Poderia sim me ajudar. E assim o maluco ficou muito feliz. Sendo que essa mina também fazia parte de uma família muito importante. Mas o Prota já bolou tudo parceiro. Essa mina aí. Tem praticamente que proteger a sua querida quinta irmã. E ela falou ali. Que o nosso Prota. Estava devendo uma para ela. E o Prota. Pô. Já que não tem jeito né. Então eu vou ficar devendo uma para você mesmo hein. E assim os dois se despediram ali. O nosso Prota. Só ficou ali observando de longe. Já que a jovem senhorita aí. Concordou com tudo. Ela falou ali. Que ia dar o seu melhor. Protegendo a nossa querida dona jovem quinta irmã. E o acordo foi feito. E assim por diante. O Prota só poderia ali observar de longe. Tudo que estava acontecendo. E a viagem se iniciou. Da nossa querida quinta irmã. E a nossa jovem senhorita. Então ela perguntou. Quanto mais a gente vai demorar nessa viagem. E ela pô. Vai demorar só cerca de três a dois dias aqui. Então ela pô. Já já a gente chega. E assim eles continuaram ali trocando aquele velho papinho. Conversando e tal. E o maluco ali pô. Recebeu um certo toque. Como assim um certo toque? O cara falou para essa mina aí. Se dá bem com essa jovem senhorita. Já que ela faz parte de uma família muito importante. Os dois tem que ser amigáveis um com o outro. Porque vai ter muitos benefícios de aguardar. Se eles forem amigos. De repente o cara perguntou ali. O que é que estava acontecendo. Uma certa pedra tinha caído ali no meio da rua. E assim o maluco ali. Perguntou. Como é que a gente vai fazer agora? De repente uma certa flecha apareceu ali. E acabou acertando o seu peito. Olha. Eu gostava até desse cara. Mas como ele estava sendo monopolizado. O maluco foi de F ali logo. Sem pensar duas vezes. E assim eram os bandidos da montanha. Estavam ali para saquear. Sua querida mercadoria. A mina falou para ninguém sair de dentro da carruagem. Que ela ia dar conta de tudo ali. Então ela. Pô. Vocês ficam aqui. Por favor. Tomem cuidado. E assim os maluco só mandou ali. Todo mundo ficar tranquilo. E passar tudo que eles tinham. A mina pegou ali a sua espada flamejante. E acabou dando aquela velha cipoada dos maluco. E os maluco logo percebeu. Que aquela mina. Não era. Pô. Não tinha como a gente dar conta dela. E a mina percebeu. Outra parada aí estranha. Os maluco acabaram entrando lá dentro da carruagem. Mas só que o maluco acabou voando. Foi longe. E assim a quinta irmã falou. Se poderia ajudar também. Se irmã Gong. E assim ela. Pô. Você pode ajudar. Mas fica aí por perto. E proteja a sua mãe. E assim por diante. E ali continua aquela velha batalha feroz. A mina cuidava de um lado. Enquanto a nossa querida irmã Gong. Continuava do luto. E assim por diante. Os caras percebeu que não teria chance contra eles. Mesmo assim ainda continuaram lutando. E a irmã Gong. Acabou utilizando ali o seu escudo. Para se proteger daquelas flechas. Mas aí ela. Pô mano. Tem uma parada errada aí. Eles vieram muito preparado. O que será que estava acontecendo? De repente. A carruagem foi destruída. E a quinta irmã. Ficou ali se perguntando. Se sua mãe estava bem. O que será que está acontecendo?